Cadê os meus nubes de Natal que eu não acho ninguém? Eu já sei o que aconteceu aqui, véi. Eles puseram a playlist lá. A primeira playlist que você entra no jogo e já clica. Eles puseram aquele modo novo lá, estilo CS, véi. Tinha que ter posto uns modos normal. Modo que todo mundo gosta. Aí tá cheio de nubes nesse modo. E nos modos que a gente joga, cadê? Não tem ninguém. Tá foda, véi. Vamos ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui nessa partida. Oh! Não! Não! Aí, só tem dois nubes no outro time, cara. Cadê os nubes de Natal, mano? Eu tô jogando TDM, não acho nunca. Não acho, simplesmente não acho, véi. Mata o cara aí, galera. Valeu, é nóis. Tem gente aqui? Não tem. Tô jogando na cautela. Onde você acha que você vai? E aí, véi? Se eu ficar aqui, eu vou morrer com certeza. Com certeza absoluta, cara. Seu sinalizador de inserção tática... Ó, meu sinalizador foi destruído. Cadê os bichos? Cadê os inimigos? E aí, mano? Cadê os inimigos? Achou. E aí? Os caras não andam, véi. Cadê os caras, véi? Cadê os caras, véi? Cadê os nubes, véi? Véi, eu não faço a menor ideia de onde esses caras estão... Na moralzinha mesmo. Vamos ver se eu consigo fechar o spawn deles aqui. Eu imagino que mudou já, né? Virou. Ou será que não? Virou, moço? Moço. Que partida parada, véi. Que que é isso? Os caras nem conseguem chegar no meio. Negócio bizarro, cara. Não vou avançar aqui porque vai dar merda. Mas tem um... Tem um trouxa bem aqui, ó. E aí, mano? E aí, mano? Cadê os caras, mano? Nossa, eu morri pra esse cara na moral, véi. Ou eu ia chorar, mano? Então tá, né? Mesmo vai ficar por isso. Sou eu, caralho. Sou do seu time. Isso. Isso. Mais um. Não tinha, né? Tem aqui, tem aqui. Voltaram. Opa. Opa. Cadê o meu helicóptero? Cadê o meu helicóptero? O helicóptero, ó. Meu Deus do céu. Que partida parada, véi. Credo, mano. Credo. Chega a dar desgosto jogar nossas partidas assim. Ali, cadê os caras? Cadê os caras, meu amigo? Cadê os caras? Cadê os caras? Ó, achei uns caras aqui. Você tá achando que eu não tô te vendo? Mas eu tô, rapá. E vocês têm vergonha na cara, não? De campeonato de jeito? Tem vergonha na cara, não, rapaz? Ai, não, cara. Não, cadê meus bichinhos, véi? Cadê meus bichinhos, véi? Eu tava pegando mais outro streak ali, cara. Que tristeza. Opa. Tem um champs aqui em cima, véi. Eu, hein. Aqui não, tiozão. Me dá a sua arminha. É. Foi uma péssima escolha isso aqui, cara. Péssima. Ah, não, véi. Eu não creio. Tava pegando o segundo streak já. Lindão. Todo gatinho aqui nos meus streaks. 22 barra 3. Podia ser melhor, né? Se essa partida não tivesse tão calma. Talvez eu tivesse me saído melhor aqui, cara. Porque meu amigo... Vou atacar aí de novo. Ixi, ó. Boa, teammate. É nóis. Olha onde os caras tão andando, véi. Que que é isso? Que que esses caras tão fazendo, véi? Na moral, que que esses caras tão fazendo, véi? Por que que meu helicóptero não funciona mais? Acho que acabou, né? Ops. Ops. Uuuu! Não! Já tava em outro streak, viado. Não! Vamos ver se eu consigo pelo menos uns 30 kills aqui pra fazer... Valer a pena. Essa partidinha. Que partida bizarra. Eu não sei se os caras são ruins. Ou o que que é que tá acontecendo. Eu sei que tá muito bizarro, véi. Não vai! Não vai! Não vai, não! Não vai, não, caralho! Vem alguém aqui! Vem alguém aqui! Vem alguém tomar balas! Quem que vai vir tomar bala? Não deu. 32 barra 4. Mais ou menos, né? Dá pra ter sido melhor essa partida. Se não tivesse morrido ali no primeiro streak. Mano, que partida bizarra! Por que que esses caras tão jogando assim, véi? Vamos jogar mais uma aqui. Vamos ver o que acontece. Eu só queria noobs de Natal. Só isso. Não tô achando. Aí fica difícil, né, véi? Nossa, e essa skill can de meia hora? Caralho, tá muito demorado, véi. Vai. E aí, teammate? Ih, eu roubei. Ih, eu roubei. Ué. Que louco. Ué. 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 Não. Não. Não, 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 não. Que bosta, cara. Que bosta. Comecei morrendo pra caralho. Consegui me recuperar. E agora perdi o streak de novo. Nossa, esse cara vai... Esse cara vai bater aqui em mim, mano. Hum. Deu certo, não. Vai, vantezinho. Os bichinhos aí, ó. Caralho, mano. Que bicho doido. É, essa partida aqui não contou, não. Contou, não. Contou, não. Contou, não. Opa. Parece que nós estamos numa sala boa, meus amigos. Parece que achamos... Os noobs de Natal aqui, cara. Me parece. Não sei, vamos ver. Ih, caralho. Ó, já comecei como? Fazendo merda aqui, cara. Aí não, aí não, aí não. Nenhum de cá. Um de cá. O lance aqui é manter o streak. Ops. Troquei meu sniper, caralho. Me dá meu sniper aqui, ó. Ops. Timê, timê. Está precisando de uma ajudinha aí, hein. Ih, é o único cara que é bom do time deles, ó. Bom, pelo menos na teoria, né. E ele veio atrás de mim. É, safadão. É, né, safadão. Só vamos, véi. Não posso perder o pique, cara. Quando eu perco o pique... Eu sou desse jeito. Eu sempre começo muito bem. Muito bem mesmo. Aí eu vou perdendo o pique. Aí caga com tudo, véi. Aí depois eu não consigo fazer mais nada. Quando eu morro, assim, várias vezes, véi. Nossa senhora. Parece que minha cabeça para de funcionar. Para de levar a sério. Cadê o cara que estava aqui, mano? O cara evaporou, véi. Nossa. Legal. Fui pegar outra arma do chão. Para garantir, sabe. O cara estava de paladin. Ô, delícia. É, galera. Essa sala dos noob aqui não está easy, não, viu. Não está facinha, não. Ou sou eu que estou ruim? É, eu não sei não, hein. Não sei não, hein. Acho que eu estou rushando demais. Rushando demais aqui. Dando muita cara, véi. Ó, vem de cá. Só que não, né. Beleza. Eu vou soltar o beacon aqui. Para a gente marcar a posição aqui. Não, aí não, cara. Aí não. Não, não, não. Eu quero meus streaks. Eu quero meus streaks. Já virou spawn de novo, cara. Olha só. Os caras vão... Os caras vão subir aqui como, fi? Sedento, cara. Sedento. Nossa, ainda bem que ele não me viu. Meu Deus. Caguei demais, mano. Nossa. Fiz uma cagada aqui sem precedentes. Aí, ó. Pronto. Nossa senhora. Olha o tanto de cara aqui. Mas que porra é essa, mano? Cadê os noobs? Cadê os noobs? Os noobs estão todos dando jumpshot aqui, cara. Que que é isso, mano? Os caras é nível 3 e estão jogando mundial já, velho. Que viagem é essa, cara? Olha o jeito que os caras... Meu Deus. Meu Deus, mano. Que partida bizarra, cara. Ó, errei bala, velho. Não pode. Não pode errar bala aqui, cara. Que? Hitmark! Hitmark! Hitmark de aniquiladora, mano. Puta que pariu. Tô 11 barra 6 contra os supostos noobs de Natal. Os supostos noobs de Natal. Mano, que que é isso, velho? Os caras... Mano. Na moral, os caras é nível 3, velho. Já dando pulo. Os caras é nível 3 pulando toda hora, cara. Que viagem é essa? Que viagem é essa, velho? Ai, cara. Ô, esse COD, na moral... Eu acho que é o COD mais tryhard que eu já joguei na vida, cara. É muito tryhard. Tipo, muito, muito mesmo. Só tem tryhard nesse negócio, cara. Os caras já entram aqui tryhardando, velho. O cara é nível 3 tryhardando. Putz, cara. Não, não, não. Não! Ô, não consegui pegar nenhum streak, velho. Eu achei que essa salinha aqui ia ser a salinha. Adiantou não, cara. Foi meio bosta a sala aqui. Nossa senhora, velho. Eu tô muito fodido aqui no meio. Olha isso, cara. Meu Deus do céu, cara. 14 barra 9. Que bosta. E justo na Summit, velho. É um mapa que eu jogo bem pra caralho. Olha lá, os caras pulando. Sobe aí. Você não é o doidão? Cachoro pra tudo que é lado. Ô, delícia. Vou tentar um nooscópio aqui, cara. Que eu vou acertar agora. Bum! É, não deu. Sustei, achei que esse cara era inimigo. Tem um cachoro aí, mandando bala. Ops. Não, 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 não. Isso. Não, 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 não. Boa, Ultimate. É nóis. 18 barra 10. Cara, que que é isso, velho? Cadê os noobs, velho? Tem noob aqui não, cara? Que salinha trai-hardano, trai-hardona, velho? Você tá maluco? Gente, é isso aí. Quando eu achar os noobs de Natal, eu faço outro vídeo aqui com os noobs de Natal. Por enquanto, eu tô achando só os trai-hardão de Natal. Comentem pra mim se vocês estão achando os noobs de Natal, por favor. Porque eu até agora não achei nenhuma sala boa, velho. Nenhuma, cara. Eu tô impressionado. E é nóis, mano. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau.